Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Fim de ano chegando, últimas semaninhas para acabar 2019 e no vídeo de hoje e das duas próximas semanas que nós temos até 2020, eu vou dar dicas para você começar o ano novo com o pé direito, com os seus clientes e com seus parceiros tradutores também. A dica de hoje, a meu ver, é algo muito simples, mas eu acho que muitos tradutores nunca pensaram nisso e não falo só de tradutor iniciante não, eu falo de tradutor experiente, tradutor assim que pode estar até à frente de muitas coisas, de muitos projetos aí. A dica de hoje é tenha um fluxo de caixa, mas Laila, o que é um fluxo de caixa? Como é que eu vou fazer isso? Lembra um vídeo lá atrás que eu falei para vocês assim, separem sempre o faturamento de vocês ou o lucro, não sei como é que você vai querer trabalhar, né? O ideal é você separar o seu lucro, vamos supor, vamos destrinchar aqui a ideia que eu quero passar para você. Vamos dizer que você ganhou mil reais durante o mês realizando lá seus trabalhos, não importa se você fez um, dois, três ou dez trabalhos, digamos que todo montante que você acumulou no final do mês foi de mil reais, vamos trabalhar com valores redondos, até porque vocês sabem que eu não sou lá essas coisas com matemática, né? Então você ganhou mil reais, você recebeu mil reais por aquele total de trabalhos durante um mês. Mil reais é o seu faturamento. Desses mil reais, você vai ter que pagar imposto de nota fiscal, você vai ter que pagar, se você já tiver empresa contador, você vai ter que pagar, sei lá, qualquer outro imposto aí, GPS, né? O Guia da Previdência Social, enfim, vamos dizer que você dali tirou tudo que você tinha que pagar e sobraram 850 reais. Você pagou todos os seus impostos, tudo que você tinha que pagar, sobraram 850 reais. Desses 850 reais, isso aí é o seu lucro, tá? Depois que você paga tudo que você tem que pagar, impostos, fornecedores e tudo mais, fica então o lucro que você teve. Desse lucro, você vai dividir uma parte pra você, uma parte pra sua eu presa. Laila, mas eu não tenho CNPJ ainda, não interessa, tá? Separa sempre uma parte pra você e uma parte pra sua empresa. Já falei várias vezes, vou repetir mais uma vez. Mesmo que você não tenha um CNPJ, considere-se uma empresa. Mas Laila, pra que eu vou ficar separando esse dinheiro? Eu preciso pagar minhas contas? Eu preciso pagar um monte de coisa? Não tem problema, se eu tô falando que você vai dividir o dinheiro, não precisa ser 50%, né? Você pode dividir 60 a 40, você fica com 60% daquele valor que sobrou e 40% você guarda, separa pra sua eu presa. Mesmo que não tenha CNPJ, vou repetir isso mil vezes nesse vídeo. Como que eu guardo esse dinheiro? Você pode guardar dentro de um envelope, você pode abrir uma conta poupança e guardar esse dinheiro, você pode abrir uma conta corrente num banco digital e guardar esse dinheiro pra sua empresa, né? Porque o banco digital, pelo menos você não vai pagar tarifa. E aí, né galera, vamos cortar custos pro lucro ser maior. Atenção, cortar custo não é dar volta no governo, hein? E aí, vamos supor que você fez lá a sua divisão, 80 a 20. Agora eu acertei. E você tem a sua divisãozinha lá, bonitinha. Gente, sério, que você separe, que seja 90% pra você e 10% pra sua empresa. Não interessa o valor que você vai separar, tá? O importante é que você separe uma parte do lucro pra você e outra parte do lucro você guarda pra sua empresa. Por quê? Esse dinheiro que vai ficar guardado na sua empresa vai ser o seu fluxo de caixa. Mas pra que serve o fluxo de caixa? Serve pra, primeiro, você não precisa desembolsar do seu bolso pra pagar o que quer que seja. Seja um imposto, seja um computador que precisa de manutenção ou mesmo que quebrou e você precisa comprar um novo. Seja pra comprar material de escritório, né? Uma cadeira que tá ruim, você precisa trocar. Então você não precisa tirar esse dinheiro do seu bolso. Se você tá guardando todo mês um tantinho ali na conta da sua empresa, no seu envelopinho, aonde quer que seja, você tem aquele dinheiro para isso. Pra que mais serve esse dinheiro? Pra eu participar de um congresso, pra eu participar de um evento de tradução que, de repente, é pago, pra eu participar, pra eu comprar material, comprar um curso, comprar um livro, comprar, enfim, o que quer que seja. Ah, serve para eu pagar o meu parceiro, tradutor ou revisor que tá comigo naquele projeto. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito chato quando você trabalha com um colega e o colega fala assim pra você, ah, olha só, o cliente vai me pagar no dia 30 desse mês. Beleza, você tá contando o quê? Que no dia 30 o seu colega tradutor vai receber do cliente dele e vai te repassar. Só que aí, por qualquer motivo que seja, o cliente dele não pagou e aí você também fica sem receber. Pior ainda é se o cliente dele não pagou porque ele não terminou o trabalho, ele não entregou o trabalho, e aí quem se prejudica é você, que entregou pra ele no tempo certo, que vocês combinaram entre vocês, mas ele não cumpriu o prazo com o cliente e aí você acaba ficando no prejuízo. Então, o que que acontece? Sempre tem um fluxo de caixa pra isso não acontecer, isso é muito desagradável. Eu costumo trabalhar assim, quando eu chamo algum parceiro pra trabalhar comigo, pra me ajudar em algum projeto que seja, eu falo assim, olha só, das duas opções, uma. Ou se o cliente for me pagar rápido, se eu combinar rápido com o cliente e o pagamento, eu falo pro meu colega assim, fulano, o cliente vai me pagar dia tal, assim que ele me pagar eu repasso pra você. Beleza. Se eu tiver trabalhando e o prazo for mais estendido, vamos supor, hoje é dia 1º e eu sei que o cliente só me paga no dia 30, eu não faço o meu colega tradutor esperar até o dia 30 pra receber junto comigo. Eu tenho um fluxo de caixa e eu pego aquele dinheiro que eu tenho guardado e pago o meu colega. E aí, vamos supor, o colega entregou o trabalho hoje, eu fui, revisei, eu fiz mais o que eu tinha que fazer, entreguei pro cliente. Dois dias depois, o cliente disse que tá tudo ok com o trabalho, eu pego e falo assim, fulano, muito obrigada, tá aqui o seu pagamento. E aí, eu pago, eu fico com, entre aspas, um desfalque na conta de X reais lá que eu combinei com o meu colega. E quando o meu cliente pagar, aí sim eu vou repor aquele dinheiro, não vou precisar pagar o meu colega novamente. Então, quer dizer, o meu colega fez um trabalho, me ajudou, eu já paguei a ele, ele ficou feliz, eu fiquei feliz porque eu atendi bem o meu cliente, e quando chegar na data combinada, o meu cliente vai me pagar. E tá tudo certo. Mas, Laila, como gerenciar isso tudo? Aí é fácil, você pode usar o ToManager, que é um software que eu apresentei pra vocês, eu acho que tem umas duas semanas. Mas eu vou deixar o cardzinho aqui em cima na tela, aí você clica lá e dá uma olhadinha como é que é esse software que você consegue fazer todo um fluxo de caixa. Então, ó, dica pra você, dá o joinha nesse vídeo, pra esse vídeo já ficar guardadinho aí pra você. Qualquer dúvida, você vem aqui, olha e começa o seu 2020 com o pé direito e organizado, né, gente? Porque isso aí é dica de organização também. Não é organização de tempo, mas, ó, é organização financeira. Que a gente que trabalha sozinho, freelancer, a gente tem que ter organização financeira, senão a gente se ferra, entendeu? Espero que você tenha gostado dessa dica. E, ó, deixa o joinha, se inscreve no canal e segue também a gente lá no Instagram, Tradutor Iniciante Oficial. Um grande beijo pra você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!